Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Antes de começar o vídeo, eu queria dar uma palavrinha com os nossos queridos controlões. Cara, se você joga no controle, você quer aumentar um pouco o nível da sua jogabilidade, você passa raiva pros caras de PC, vou te apresentar um negócio que vai mudar a sua vida, véi. Isso aqui, ó. Isso aqui chama Control Shot e é o melhor acessório pra controle. Então, como vocês sabem, eu tô jogando no PC recentemente, mas eu tenho nas costas aí 11 anos de COD no console de controlão. Então, tipo assim, eu entendo bastante de controle essas paradas, já usei muitos acessórios e esse aqui foi o que mais fez diferença pra mim. No caso aqui, vocês vão colocar no analógico da mira e ele vai deixar o seu analógico mais duro um pouco, só que você não perde a mobilidade, o seu analógico ele continua indo até o final, tá vendo? E o que que isso faz? A sua mira vai ficar muito mais fácil de controlar. Se você quiser, você pode aumentar a sensibilidade e você não parece que aumentou, a sensação que você tem é que você tá na sense mais baixa e, consequentemente, como você aumenta a sensibilidade, a sua movimentação também melhora. Então, cara, isso aqui faz uma diferença monstruosa na gameplay. Eu vou ler uns dois comentários aqui e vou deixar mais alguns na tela, porque eu recebo muito comentário todo dia aqui no canal, só pra vocês terem uma noção mais ou menos do que a galera pensa, né? Mas o Rafael falou o seguinte, melhor acessório que já comprei pro meu controle, eu jogava na sense 7 e agora aumentei pra 16, não consigo jogar 100. O João Pedro também falou o seguinte, esse control shot vale muito a pena, antes eu jogava na sense 9, agora tô jogando na sense 20, minha movimentação e minha mira melhoraram 200%. Tem mais outros milhares de comentários desse tipo aqui no canal, porque a galera realmente tá gostando bastante. Todo mundo que usa isso aqui fala a mesma coisa, que não consegue mais jogar 100 depois, realmente faz muita diferença. Então, corre lá, dá uma ensaboada no seu controle. Link na descrição, link no comentário e é nóis, bora pro vídeo. Gente, como vocês sabem, eu tenho essa série de vídeos reagindo aqui, vocês curtem bastante, né? E de vez em quando eu gosto de trazer umas paradas assim, diferentes. Eu gosto muito de dar uma força pra uns caras que eu vejo que se esforçam, que merecem. E esse é o caso de hoje. Eu espero que esse vídeo sirva de lição pra muitos de vocês, porque assim, a gente é mestre de ficar criando desculpa, né? Ficar inventando... Ficar inventando motivo pra tudo, quando na verdade o único motivo é que você não dedica o suficiente, não é mesmo? Ai, tô muito ruim, minha internet, nossa, o lag. Ai, porque esse cara tava camperando, porque isso, porque aquilo, não é? Esse maluco aqui, ele joga com o pé. E o cara joga melhor que muita gente por aí. Então assim, eu espero que vocês deem uma força fodida pra esse cara. Gostaria muito que vocês entrassem no canal dele aqui do YouTube e da Twitch também. Eu vou deixar os links aí, porque assim, um cara desse, ele tem que servir de exemplo. Então é nóis, bora pro vídeo. Então bora ver essa lenda aqui. Mano, o cara mesmo com um tanto de dificuldade, atrapalhando ele, o cara ainda consegue ser um monstro, véi. Olha isso. Olha a mira desse cara, mano. Puta que pariu, véi. Não, eu quero que vocês reparem em duas coisas. Na mira dele, na movimentação dele. Cara, a movimentação do cara é muito boa, mano. Ou, é muito melhor que a minha movimentação, véi. Não tem nem lógica. Nossa senhora. Não queria falar nada não, ó. Mas tem uma luneta de observação aqui, se vocês quiserem. Ou, na moral. A primeira vez que eu vi esse cara jogando, eu assustei, véi. Porque, tipo assim, a gameplay dele é muito alto nível, saca? Não é uma gameplayzinha assim, que você fala, não, esse cara é bom. Ele é muito bom, saca? Ele é muito bom. Eu fiquei impressionado, véi. Pô, vou lá na frente, Vitinho. Não, vou matar esse cara primeiro. Um de vida. Boa, boa. Refragzão. Esses caras de boa. Nossa senhora, velho. Não, e ele ruxa. Olha só, véi. O cara ruxa também pra caramba. Tá maluco, mano. Eu achei muito interessante que ele mexe... No caso, ele usa os dois pés pra mexer. Não sei se vocês estão reparando ali, ó. Mas a movimentação dele é segmentada, né? Tipo assim, com o pé direito, ele tá ali na setinha. Mexendo o personagem. E o pé esquerdo aqui, ó. Ele tá slidando, cancelando, pulando. Tudo com o pé esquerdo, tá vendo? Mano, eu não consigo fazer isso direito nem com as duas mãos aqui, ó. O cara tá com o pézinho aqui de boa, assim, ó. Tup, 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 tup. Ó, já tá sprayando os malucos lá embaixo. Quero ver se ele vai levar esses doidão. Já tá com oito killzinha, véi. Ó, os caras tão ruxando tudo nele. Ele tá sozinho. Galera subindo. Ai, tá porra, mano. Quase que é dança. Fodeu. Guivou, guivou certinho, pô. Três caras ruxando. Certinho, mano. Pegar uns... Ó a caixa de placa. Ih, tinha uma caixa de placa ali. Ah, achei, achei. Ó, os caras continuam seguindo ele, véi. Dançou. Isso aqui caiu que nem um pedaço de bosta. Caiu que nem um tolete lá de cima. Mano, até agora tá na mesma gunfight, véi. Meu Deus do céu. Tipo, o vídeo aí tá cortado, né? Mas já tem uns 10 minutos de gunfight, mano. Zueiro, nem tem isso tudo. Mas os caras não desistem, ó. Já tem mais um ruxando em cima dele. Ô, na moralzinha, acho que eu vou começar a usar a Bullfrog, véi. Eu tô usando a... A Maki ainda. Mas a Bullfrog parece que tá muito boa, véi. Cê é louco. Eu tô revezando, na verdade. Eu vou usar a Maki e essa Fad... Essa Fad aí, ó. Fad não. Fak, né? A Famas. Famosa Famas. Deitou o maluco ali lindamente. Mais um subindo, ó. Cara, agora que eu tô reparando, guys. Ele mexe o mouse com as duas mãos, véi. Mano, que loucura, véi. Como que ele consegue tomar uma precisão tão fodida assim, véi? E eu não sei se vocês viram. A sense dele é alta, guys. A sense dele é alta pra caralho, ó. Que ele mexe o mouse ali só um pouquinho. Ó, a mesma gunfight ainda com os mescara. Os caras tão subindo de novo, né? Ele deitou todos na escada, véi. Nossa, ele deitou todos na escada, véi. A gente tá com 14 kills. Nossa, olha o alerta salvando. Não, foi de bris. Não, mano. Vamos ver o gulagão. Bravo, brabo. Levou mais um aqui. Deu uma pinadinha, mas foi bem de leve. Vou comparar com as pinadas que eu dou. Você tá louco. Caralho, já estunaram os caras sete vezes, mano. Anoia? Tadinho dos caras, véi. Peguei um. Peguei. Nossa, olha essa movimentação, véi. Meu Deus do céu. Aqui na direita, na direita. Aqui, ó. Tava descendo aqui pra cá, ó. Nessa direção. Ô, esse cara... Não, não tem lógica, véi. Eu tô assustado, inclusive, porque minha movimentação piorou uns 70%. Que eu mudei as binds tudinho. Eu tô slidando no CTRL e cancelando no C, saca? Eu fico dando CTRL-C, assim, infinito. CTRL-C, CTRL-C. Que justamente é o jeito que o Nine faz, saca? Aí eu falei, mano, vou testar esse jeito dele aí. Acabou que eu gostei. Agora eu tô tentando acostumar, mas tá foda, guys. Tô sofrendo por enquanto. Tem nem uma semana que eu mudei. Nossa senhora, véi. Olha, tem mais uma galera aqui ainda. Nossa, tem mais quatro caras na frente dele, véi. Agora a qualidade deu uma zoadinha, mas tá de boa, que ainda dá pra ver a gameplay. Inclusive, eu prefiro umas gameplay assim, que a qualidade tá piorada, mas que ela não fica travando toda hora, sabe? Às vezes minhas lives dão uma... uma engasgada, assim. Eu não gosto, não, véi. Me ajuda, me ajuda. Ixi, Maria. Deu bom um. Ele tem muita noção de jogo, quando que ele pega o pixel, quanto que ele esconde. Não sei se vocês estão reparando nisso. Peguei, peguei. Nossa, véi. Tá de selfie, tá de selfie. Acabou, acabou. Muito brabo. 23 kills. Ó, vamos pegar o caminhão. Tá finalzinho já, tem 13 vivos. Pega o caminhão, ele tá descendo. Vamos roubar o caminhão de nós. Caminhão descendo sozinha, foda, véi. Ó, posicionaram muito bem aqui na casinha, véi. Tá de boa, tá de boa. Vamos ficar só de boa esperando o finalzinho. inteligentíssima essa play. Só esperar eles descer. Garantir a vitória, né, pô? 23 kills. Ficar em segunda é foda, né, mano? Ó. Desceu. Já veio um doidão aqui. Ah, ele se matou. Deixa ele cessar, se ele tiver selfie. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Essa, 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 essa. Calma, 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 calma. Calma, 3x3. Nossa, quase, mano. Achei que já era o último squad, mas não era. Eita. Tá aqui, tá aqui, tá aqui na frente. Ah, mano. Nossa, que ataque bem jogado, véi. Será que o Pitbull vai conseguir levar? Caralho. Tem aqui embaixo o Pit, no meu corpo ali, ó. Marquei. Morreu nada, morreu. Ah, morreu. Nossa, que bosta, véi. Aí, então. Ô, como tem gente absurda nesse planeta, né, véi? Você pensar que o cara consegue jogar desse jeito, nessas condições. Enquanto isso, a gente fica aqui, né? Ai, ai, o lag. Ai, meu, meu PS4. Ai, meu PC. Então, guys, você quer ficar bom no joguinho? Você quer se divertir? Só vai, corre atrás. Faz seu treino. Assiste uns vídeos aí. Compre seu control shot. Aproveitar pra fazer merchan, né, porra? Mas é assim, produto bom, você tem que indicar a mesa sem dó, véi. Então, é isso aí. Vão lá nas redes dele. Eu vou deixar os links aí na descrição. Espero que vocês dêem uma força, assim, fodida pra esse cara. É, nós tamo junto. Valeu, falou e fui.